Foda-se o seu trabalho Isso é arte, é o caralho Foda-se os seus amigos Nunca mais eu quero ver Todos menos o seu drogue Todo mundo se fuder Eu coloco uma roupinha Me arrumo Fico até de lacinho Sinto bem comportadinha E ninguém curte o meu vídeo Botafogo 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 Fechei a porta Foda-se o seu trabalho 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 A gente que tá ferrado! Eu lá tenho cara de coelho da Páscoa pra gostar de chocolate, é! O que foi que você disse? Sua vagabunda! Eu sou o que não vi! Viu sim! Sua fatia! Fala logo! Fala! Fala! Seu pedaço de merda! Não me faça querer matar você! Fala logo aqui! Paixona! Esse é um curso! Sou meu de refugio! Pra quem sei tão forte? Veio torcinho de morango! Fala! Esse é um curso! Escuta aqui! Bicho com meu marido benceu comigo! Sou maconheira! Foi você que matou meu marido! Mas eu não fiz nada! Fala! Fala! Mano, não tá saindo Tá saindo sim Mano, não tá saindo Não tá saindo Eu queria mudar Fica quieto Se a Mami descobrir que eu tô te ajudando Vai raspar a minha cabeça Se você gritar mais vai levar o assunto Caralho, por que que eu fui inventar Bora, solte minha cabeça Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta Swept away, I'm stolen Let the sky fall Por que que eu tô te ajudando? Por que que eu tô te ajudando? Tchau 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 Eu só quero ser seu, eu quero ser seu Eu só quero ser seu, eu quero ser seu Eu só quero ser seu